Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Simaria acabou expondo diversas coisas envolvendo Simone ao decorrer da carreira E esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais E aí, será que vamos ter aí um suposto fim da dupla Simone e Simaria? Vem entender esse assunto Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Charles Silva, que é a faixa Mariana Essa faixa vem viralizando demais em algumas cidades do Maranhão Mais precisamente na cidade de Bacabal Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês darem um observado E também vou deixar o link na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, é essa música aí que eu deixei pra vocês anteriormente Música muito top, um piseiro aí com a linguagem atual Que está rolando na música nordestina e vale muito a pena você ir lá e dar aquela velha conferida E só reforçando aí que eu vou deixar o link na descrição dessa música pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando aí sobre Simone e Simaria Onde o clima ali entre as duas não está nada bem E recentemente isso reforçou muito mais ainda Que foi no último fim de semana quando ambas se apresentaram aí lá em Caruaru Pra vocês que não entenderam, eu trouxe um vídeo aqui anterior e falei justamente isso Que Simone foi lá, subiu no palco primeiro e cantou cerca de uma hora, uma hora e meia ali sozinha Quando Simaria foi lá e chegou atrasado E além do mais o clima ficou muito estranho Foi quando Simone falou que o show iria acabar E Simaria falou que não, que ia cantar duas ou três músicas Na época que eu trouxe esse vídeo aqui no canal Na época não que foi no último domingo As pessoas comentaram diversas coisas Falou que eu estava mentindo Que não estava existindo nenhum clima ruim ali Entre as duas E dessa vez Simaria foi lá e deu entrevista ao Léo Dias E ela acabou reforçando aí que há ali uma certa crise entre elas duas Onde ela acabou falando que são mais de, digamos aí, que desde quando elas começaram a cantar Que Simone sempre tenta mandar ali nas coisas e tudo mais Ela acabou expondo ali diversas coisas Uma entrevista muito bacana que ela deu ao Léo Dias Dá pra perceber nitidamente Eu não sou médico, não sou psicólogo nem nada Mas dá pra perceber nitidamente que Simaria O que supostamente parece que ela não está nada bem Ela está precisando de alguns cuidados, cara Porque assim, eu percebi nitidamente em toda entrevista Uma mulher cabisbaixo, uma mulher que prefere ultimamente Cara, é muitas coisas Só vocês irem lá ver a entrevista Pra vocês perceberem o que é que eu estou falando Enfim, eu vou mostrar um corte aí dessa entrevista pra vocês Tá gravando mesmo e também tô nem aí Eu vou ser eu mesmo agora e eu não quero nem saber Sabe quando você quer uma excelência na entrega do seu trabalho E o outro não quer? Você entende, caro, aru, agora? Entendi, deixa Dois anos sem trabalhar Como é que faz? O produtor que era o produtor Saiu Aí entra um outro produtor Você tem que ensinar tudo Tem que ter paciência Até os meninos pegarem o jeito Por isso que tem que ter meu toque Porque eu vou dizer Não, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo E aí tem uma diferença, tá? Não sei nem se eu posso falar isso Mas o Guilherme tá gravando mesmo e também tô nem aí Eu vou ser eu mesmo agora e eu não quero nem saber Sabe quando você quer uma excelência na entrega do seu trabalho E o outro não quer? Tá Você entende, caro, aru, agora? Entendi, entendi Preciso falar mais alguma coisa? Eu não preciso falar mais nada Porque você é inteligente Tá entendendo? Eu entendi Excelência no que faz Até a flor Eu entendo, mas assim Sucesso, Léo Não é só dinheiro, não Sucesso é isso Aí você entrega essa alma Essa coisa de você se entregar de corpo e alma Pra aquilo que você tá fazendo Não é sobre o sucesso É porque o que a gente faz Que a gente tem aqui na veia Não foi eu que escolhi a música Claro A música me escolhe Eu queria pontuar Sobre a Simone Simone, minha véia e minha Sua véia e minha Como é que é a relação de vocês fora do palco? Incrível Vocês sempre se falam? O tempo todo O tempo todo Vou ver as meninas Vou ver minha sobrinha Meu sobrinho Nós somos irmãs Claro Isso é eterno É eterno Mas fora do palco funciona melhor do que em cima do palco? Aí ninguém pode Claro, porque são duas visões diferentes Em cima do palco? Uma é empreendedora, muito empreendedora E a outra é tipo, tá tudo bem Perfeito É isso que eu queria entender Simples assim Sabe quando as pessoas complicam Inventam histórias E quer botar veneno e merda onde não tem? Uma é empreendedora Você? Eu Eu vejo lá na frente Deus me deu esse dom de ver lá na frente É tanto Que quando a gente tava fazendo um grande sucesso Do Forró do Moído A gente era explodida no Norte e Nordeste Forró do Moído, lógico E eu disse pra Simone Junta teu dinheiro Que nós vamos fazer carreira só Pelo amor de Deus Não, que pelo amor de Deus Agora que nós temos uma coisa E é natural O medo Nós não tinha nada Claro, claro, claro É normal E se eu tivesse pegado essa pilha? Onde é que eu tava? Com ela Nós távamos aonde nós duas? Fazendo quantos shows por mês? Mas vamos lá 40 shows por mês Sofrendo Hoje, Léo Nós somos Você conta nos dedos Os artistas que são donos da sua própria carreira Claro Nos dedos Não, e emplacar tantos sucessos Não é fácil É Deus Guiando a velhinha A velhinha, filho Vamos lá Mas você entende que esse seu jeito Às vezes choca? Demais Porque assim As pessoas quando Foram ver essa declaração Não falam assim Nossa Ela tá subestimando a Simone De jeito nenhum Você não tá entendendo? Eu já entendi isso faz tempo Você Quando você fala que você tem a visão E ela Vai no fluxo E aí, vou mentir? Eu vou ter que ser verdadeira Mas sou prepotente Você não acha que sou prepotente? Não Não? Sabe por quê? Porque brasileiro tá acostumado Brasileiro tá acostumado A dizer que o bonzinho é quem levou o chifre A vítima A vítima Sabe por quê, gente? Não é toda mulher que tem o saco Do tamanho do meio das pernas Que eu tenho, não Para enfrentar o que eu tô falando aqui, não Eu não tenho medo de falar Tu acha que eu tô ligando Para as pessoas que estão falando de mim Lá fora, na rua Tu acha que eu tô ligando, meu? Quantas vezes você me viu Pegar meu Instagram E entrar E entrar num stories Pra bater boca Quantas vezes você viu? Quantas vezes você me provocou Para eu fazer isso? Eu te provoquei? Ah, para, Simone Ô, Cibária Tá vendo, só nem meu nome Ah, não sei nem o nome dela Para, Cibária Quantas vezes você fez isso? Eu não provoquei, não Você fez isso várias Não fiz, não Amor, e eu digo, na cara E não corta, não, Guilherme Não vamos cortar, não Porque se ele cortar, nós botamos no ar Você sabe do ratinho A partir do ratinho? Ah Que foi meu grito de socorro Como assim, grito de socorro? Porque tudo que eu vou fazer Eu sou recriminada pela Simone Cala 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 Você tem noção do que é passar Vinte e tantos anos da sua vida Sendo mandada cala a boca Que não ser você mesmo Você é você mesmo, Léo Dias? Ou você é um personagem? Alguns momentos eu tenho que engolir seco Você é você mesmo Ou você é um personagem? Eu sou eu Mas eu tenho que engolir seco às vezes Mas eu Você Você quer mais Quantos anos de carreira nós temos, Dai? Ele quer que eu engola mais Você quer que eu engola mais Eu não tenho vergonha de falar a verdade aqui não, meu irmão Não tenho, Léo E tu acha que eu estou me importando? Tu acha que eu não sou comparada o tempo inteiro com o Simone? Ai, a Simone é incrível A Simaria é uma desgraça A Simaria não presta A Simaria não vale nada Eu passei a minha vida inteira escutando isso E não é as pessoas que me dizem, tá, Léo? Sabe quando é que as pessoas... Desculpa, isso eu tenho que discordar Mas sabe como é? Isso eu tenho que discordar Amigo, olha pra mim Só quem fala bem de mim é quem me conhece pessoalmente Olha quem está aqui para falar bem de mim Minha mãe Tudo bem com a senhora? Eu quero lhe conhecer demais Mãe, aí, chegou na hora certa Eu saí da batalha dela, da luta dela De tudo, né? Mas, cara Vai dar certo Vai dar certo Já dá certo Nunca deu errado O que eu estava tentando explicar para o Léo, mãe O que eu estava tentando explicar para o Léo É que a irmandade é eterna Não tem como ninguém burlar isso Independente de fase que a gente esteja vivendo Ou tenha vivido Ou vai viver É eterno Agora, essa questão de eu falar É aí, eu faço isso, eu faço aquilo É porque a mulher empoderada Não pode ser ela Ela não pode dizer a verdade Você lembra da Hebe? Quando a Hebe fala Pois é, rapaziada Como vocês perceberam aí Simária Expondo aí essa situação sobre Simone E aí, o que é que vocês acham disso mesmo, hein? Pois é, rapaziada O que parece aí é que O que parece não Está mais que nítido aí Que o clima entre elas duas Não está nada bem E vamos torcer aí Para que a dupla Simone e Simária Não chegue ao fim Porque é uma dupla, digamos Uma dupla tradicional brasileira Uma dupla que faz sucesso Há muito tempo Com inúmeras músicas estouradas E assim, as meninas Elas têm uma história Muito linda juntos, né, velho? Elas que vieram de baixo Conseguiram muitas coisas ali Com suas parcerias E agora, depois do sucesso Digamos que conhecida Nacionais, lugares internacionais Também Tem que acontecer uma situação como essa Mas, enfim Deixe que mais comentário O que é que vocês acharam disso aí Pois seu comentário Ele é super importante E lembrando a todos que a música de Charlie Silva Eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês irem lá E dar aquela velha conferida Muito obrigado por você Não assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto